Vamos agora direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que chega trazendo aí as ocorrências policiais. Meu amigo Alfredo Neto, quase que você se deparou aí nas delegacias, foi com os nossos queridos vereadores, hein, Alfredo? Olha, ontem eu imaginei que o Pulseira de Prata iria falar da editoria de política. Bom dia, meu amigo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Quase que houve uma mudança de editoria no setor jornalístico ontem ali na área política para o policial. Felizmente, foi só holofotes e status, né, porque não passou para ver de fato. Que nos entristece, né, porque são gestores públicos, são pessoas representantes dos seus eleitores que acabam nessa situação, mas infelizmente cabe a eles ali se resolver e se entender. No setor policial, Israel, vamos destacar que ontem a Polícia Civil, a primeira DP, por meio dos investigadores que receberam uma denúncia de furto no mês de julho desse ano, conseguiram esclarecer o furto de um videogame avaliado em mais de R$ 2.500. Videogame esse que havia sido comprado pela vítima em um shopping em Transagoas, vítima que, ao sair da loja, acabou esquecendo a caixa com esse videogame em cima do balcão e foi embora. Horas depois, percebeu que havia esquecido o aparelho e voltou na loja para tentar reaver o produto, mas foi informado pelos funcionários que o embrulho não estava lá e ninguém teria entregue. A loja não tinha imagem de segurança para poder ter o controle ali de quem teria pego e durante essa investigação os policiais descobriram que um homem de 26 anos que teria ido naquela loja, também teria comprado algum equipamento. Ele percebeu que a vítima havia esquecido o produto, esperou um momento de distração, pegou o videogame e foi embora, se apropriando indevidamente. Após conseguir identificar o homem e conseguir localizá-lo, os policiais o intimaram para que ele pudesse dar um depoimento e o mesmo confessou ter se apoderado do produto. Ele levou os policiais até a casa dele, onde devolveu o videogame para os policiais, que abriu ali o inquérito e autuou o rapaz pelo crime de furto, furto qualificado, já que ele percebeu que o produto não era dele, ele tinha a capacidade de entregar o produto no balcão ou para algum segurança daquela instituição, para que o mesmo fosse colocado em um local até que a vítima fosse para poder reaver, mas não, ele se apropriou sabendo que não era dele, sabendo que era irregular, levou para casa e usufruiu do produto. Após ele ser autuado pelo crime de furto, ele foi liberado para responder em flagrante, Israel.